e fala galera do foco em vez de educação financeira tudo bem com vocês no vídeo de hoje eu tô apresentando para vocês a minha carteira carteira aqui do canal beleza olha só essa aqui a minha carteira mesmo pessoal esses são ativos reais beleza vou estar mostrando para vocês aqui ó essa ferramenta que eu tô mostrando aqui hoje é o meus dividendos.com beleza olha só aqui pessoal tá aparecendo para vocês que eu tô com lucro negativo né no caso seria um prejuízo mas na verdade não é isso que está acontecendo beleza é porque eu não utilizava essa ferramenta aqui e eu acho ela bem interessante para tá né mostrando para vocês entendeu então eu coloquei ela é a pouco tempo entendeu e não coloquei a data desde quando eu comecei a investir então olha só só de proventos eu tenho somente esse aqui deixa eu ver se tem como mostrar para vocês os meus tá vendo olha só não tem nada de 2020 somente aqui ó eu acho que algum fundo imobiliário que eu coloquei aqui entendeu em outubro e o restante coloquei aqui para a partir de maio junho alguma coisa assim que eu coloquei para tá ilustrando para vocês entendeu porque eu utilizo mesmo o trade map eu vou tá mostrando para vocês aqui daqui a pouquinho mas eu quero mostrar para vocês essa ferramenta aqui ó porque ela é muito interessante olha só acabei de lançar algumas coisas aqui ó a gente tem aqui a esb olha só tá com tô com pm aqui de 14 e 80 viu diminuiu um pouquinho já lancei mais algumas deixa eu ver se eu atualizar aqui o site vai tá atualizando também né eu já tô com 600 papéis aqui aqui de a esb olha só vamos ver se diminuiu alguma coisa vamos para portfólio aqui a esb foi para 14 81 comprei mais 20 ações agora recente né nessa quedinha aqui mas vamos lá primeiro que tá mostrando para vocês como a gente né adiciona é ativos aqui ó você quando vocês criarem a conta que vai estar tudo zerado tudo certinho você vem aqui em novo ativo daí adiciona quando você já tem um informativo você vem aqui em nova ordem eu deixei apenas aqui o xp lg lg para estar adicionando aqui que eu fiz uma compra né e nessa última sexta-feira dia 25 aproveitando essa queda e esse bafafá e fiz uma compra pequena de duas quantidades a preço de 102 deixa eu olhar aqui eu anotei aqui ó 102 e 85 para eu estar fazendo lançamento e vocês estarem vendo como é que faz ó beleza colocou aqui coloca a quantidade eles já colocam até a questão da taxa aqui e os emolumentos beleza então olha esse foi o total da minha compra fora taxas aqui já tem tudo beleza olha só sete centavos de taxa o valor da operação 205 e 70 mais dois xp lg aí né olha só o preço médio atual é de 118 vírgula 90 porque eu já comprei xp lg né a preços mais altos olha só aí vocês têm aqui ó ações fundos imobiliários a gente tem aqui ó xp lg 15 não entrou ainda tá vendo meu pm era de 121 vírgula 04 vou atualizar para vocês verem como é bacana para vocês estarem né deixando sempre o pm certinho ela coloca os dividendos faz o somatório tudo bonitinho para vocês beleza olha só a gente vem aqui portfólio fundos imobiliários olha só xp lg 17 caiu meu pm eu espero mesmo que essa queda continue aí nos fundos imobiliários pessoal tá deixando de acreditar que eu eu vou estar comprando mais e mais né quanto mais barato você compra maior pessoal é isso aqui ó seu e o john coach meu e o john coach xp lg tá aqui em três e meio beleza eu quero tentar reduzir isso aqui bastante se possível né se ele cair bastante eu queria deixar nesse valor de 100 102 reais aí que eu acredito bastante nesse fundo imobiliário aqui a gente tem vários outros fundos imobiliários que eu entrei também olha o deva 11 tô com bem alta em comparação com os preços atuais torde tô com com o pm mais alta e chegou até 990 durante essa queda aqui vslh vghf tem poucas cotas né foram os últimos pontos que eu entrei xmxrf já tive bastante troquei para torde 11 aqui não é recomendação de compra ou de venda tô apenas apresentando a carteira para vocês então vamos lá vamos começar apresentando as minhas ações olha só eu deixei pessoal apenas uma clavinha que já tive bastante clavinho é eu não sei se nutre se no trade map dá para aparecer a questão do lucro que eu já tive ela só clavinho não aparece eu ver se aparece aqui ó que isso tá vendo que tem várias vendas né que eu realizei olha em clavinho aqui ó desde 2020 compra venda eu tenho ela desde dois mil e dezenove que eu tenho clavinho na carteira tá vendo fiz várias negociações comprei a quatro e pouco ganhei bastante com clavinho mas né de um tempo para aquela vez subindo bastante vendi a maior parte da posição né na faixa de cinco e oitenta seis reais que eu acreditava que era um valor que ela tava passando devido todos os momentos e ao dólar alto beleza continuando apresentando a carteira para vocês olha só eu tenho clavinho deixei apenas um papel aqui para estar acompanhando né e casa ela volte a meu patamar aqui ó meu custo era 4 e 22 eu tenho vontade sim de estar retornando beleza comprei também recentemente para estar acompanhando aqui ó transmissão paulista né tô com um pm de 26 e 34 pretendo tá me expondo mais ainda ela cvc já comprei já vendi já comprei de novo atualmente eu tô com 25 papéis vendi infelizmente né quando teve aquela pequena minha queda lá eu vendia 22 e pouco achei que ela ia cair mas ainda tô com pm aqui ó de 1746 né tô com lucro aí bem bacana olha só de 254 reais tô com cinquenta e oito por cento aí atualmente mas já lucrei muito mais que você vai ser participei daquela subscrição no passado deixa eu ver se no trade map aqui também a gente consegue mostrar para vocês olha só ano passado olha só tá vendo comprei cvc a 1413 é tá vendo aqui ó fiz algumas vendas no passado também 98 unidades depois tá vendo eu fui vendendo bastante cvc depois eu comprei mais fiz bastante movimento aí com cvc ganhei bastante dinheiro participei daquela subscrição né aproveitei bastante tem o oi também tô com pm que de 1 e 94 porque também comprei também vendi olha só vamos ver que isso dá para mostrar para vocês olha comprei oi também lá 2019 lá 96 a 70 centavos também cheguei aqui até mil papéis né vendi aqui na faixa de 1 70 1 56 depois comecei a comprar de novo em 2 20 aí fui abaixando abaixando e estamos aí ainda em oi levando para longo prazo né quero ver se eu consigo ganhar mais um dinheiro mas não tô no prejuízo aqui tá aparecendo prejuízo né mas eu já fiz minha movimentação com a oi beleza mostrando para vocês aqui temos também csn mineração que eu entrei no ipu né aqui meu por isso que meu pm tá de 850 já chegou bastante alta e não quis vender acredito na empresa tem até dividendo dela aí para tá recebendo temos a lupa também entrei recente aí já tô com 140 papéis né acredito na empresa para longo prazo tô exposto aí também em ver entrei tem pouco tempo infelizmente né tive oportunidade de entrar na crise mas não tinha é interesse de comprar naquele momento infelizmente né e acabei entrando nela e depois tô com pm de 35 e 40 banco do brasil também fiz movimento ganhei dinheiro com o banco brasil comprei barato vendia 35 depois caiu de novo voltei a comprar aqui na faixa dos 29 e tô aí com 70 papéis de banco do brasil bebê seguridade também tem aí ó 345 papéis tô com pm de 2487 acredito nela para longo prazo tô segurando aí e já recebi bastante dividendos dela a esse brasil também gosto demais olha só tô com 600 papéis aí da empresa e um pm de 14 e 81 lembrando que ela já esteve aí ó na casa dos 17 reais assim que ela fez né o grupamento e mudança para o novo mercado aí né se tornou a esb era antiga tiete 3 747 11 e mais antiga ainda jet 3 jet 4 beleza temos aqui 1130 papéis de itaúsa beleza e tsa4 com pm de 989 tenta usa e também há bastante tempo é uma das primeiras ações que eu tenho juntamente aí com um sanepa que eu tô com um pm de 4 e 78 lembrando aqui também que eu já tive pm de sanepa de 6 reais eu aproveitei para comprar demais porque quando eu entrei em sanepa ela tava na caixa dos cinco cinco e pouco foi subindo eu continuei comprando beleza mas estou aí aproveitando né esse movimento tô com 3.121 papéis de sanepa já recebi dividendos aí e vou receber também mais dividendos agora que ela divulgou né não vou desfazer minha posição acredito na empresa para longo prazo mostrei para vocês a minha carteira de ações agora vamos para a carteira de fundos imobiliários que eu já girei também bastante já tive vrta né hoje eu tenho torde 600 papéis de torde deva tô com 40 cotas de deva 11 xplg atualmente tô com 17 vou aumentar a posição aqui mxrf também pretendo né aumentar de novo já tive mais de 600 papéis de mxrf vendi para entrar neto estava mais interessante para mim agora eu tô voltando para o mxrf atualmente conheci o vslh e vghf né tô comprando aqui alguns algumas cotinhas aqui para estar conhecendo o fundo né e estudando eu gosto de comprar pouco que aí eu vou acompanhando vou estudando os relatórios ou vendo fato relevante tudo que vai sair para mim estar acompanhando então pessoal agora vou mostrar para vocês a rentabilidade real da carteira aqui olha só aqui a gente tá né com o desempenho nos últimos 12 meses né tô aqui com a carteira de com o patrimônio de 67.046 reais mas a gente olhar aqui olha só desde o início olha só se o retorno aqui ó ele já passa para 3.670 né sendo que eu recebi 2.000 em proventos beleza ah mas você não é investido tem muito tempo na bolsa tem pessoal porém né eu formei recentemente aí na faculdade e somente desde o ano passado né 2020 aí que os meus apostos né é aumentei aí o volume dos após antes eu fazia após pequenos aí de 100 e 200 reais no mês quando eu conseguia tinha mês que eu não conseguia né hoje eu já consigo fazer né após maiores meses assim que eu formei na faculdade beleza então assim olha para vocês ele que legal sempre que eu consigo chegar nas provisões aqui receber 100 200 reais por mês aqui em dividendos jcp e rendimentos de fundo imobiliário beleza então olha só tô positivo sim na minha carteira aqui já aqui nos meus dividendos é porque eu lancei com data recente então não entrou né os dois mil de dividendos que eu já recebi não entrou operação né lucro com operações aqui ó olha só lucro com operações de compra e venda não entrou nada disso aqui que foi os movimentos que eu fiz com a minha carteira beleza se você tem alguma dúvida pessoal deixe para a gente nos comentários eu tô apenas apresentando a minha carteira aqui de forma ilustrativa e vou estar apresentando para vocês sempre que eu fizer algum movimento aqui né porque vocês pediram bastante para apresentar isso aqui é o famoso skin the game pessoal o que eu falo eu compro e tem também na carteira só comenta algumas ações quando eu não tenho na carteira eu comento também para vocês que eu não sou acionista beleza então no mais esse foi o vídeo de hoje se você gostou já deixa o seu gostei aí né para estar acompanhando os nossos próximos vídeos né e se ficou alguma dúvida deixa nos comentários para a gente está conversando para finalizar uma ótima semana e bons investimentos